PODE CHORAR Teu melhor amigo, em minhas horas de angústia e sofrimento, é só você que vem chorar comigo. Teu grande amor foi embora e me deixou, desesperado na mais negra solidão. Agora eu passo a noite inteira chorando e escutando soluçar meu violão. Se algum dia ela ouvir minha voz, tenho certeza que ela vai chorar também. Estou chorando ao lado de um violão, mas ela vai chorar sozinha sem ninguém. Meu grande amor foi embora e me deixou, desesperado na mais negra solidão. Agora eu passo a noite inteira chorando e escutando soluçar meu violão. Se algum dia ela ouvir minha voz, tenho certeza que ela vai chorar também. Estou chorando ao lado de um violão, mas ela vai chorar sozinha sem ninguém. Se algum dia ela ouvir minha voz, tenho certeza que ela vai chorar também. Estou chorando ao lado de um violão, mas ela vai chorar sozinha sem ninguém. Eu vou sair por aí, vou procurar por você Estou com saudade e preciso te ver Sei que não dá mais, mas quero te encontrar Ficou tanta coisa que eu quero falar Quem sabe uma chance pra gente voltar Eu quero te dizer Que ainda amo você Está demais a saudade Não consegui te esquecer Eu quero te dizer Que é amor de verdade Está demais a saudade Está demais a saudade Ainda amo você Está demais a saudade Ainda amo você Eu vou sair por aí, vou procurar por você Estou com saudade e preciso te ver Sei que não dá mais Sei que não dá mais, mas quero te encontrar Sei que não dá mais, mas quero te encontrar Ficou tanta coisa que eu quero falar Ficou tanta coisa que eu quero falar Quem sabe uma chance pra gente voltar Eu quero te encontrar Eu quero te dizer Que ainda amo você Está demais a saudade Está demais a saudade Ainda amo você Ainda amo você Está demais a saudade Está demais a saudade Ainda amo você Ainda amo você Ainda amo você Eu te amo Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embarazo Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embarazo Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Amigo, senta aqui na minha mesa Não é surpresa o que eu vou lhe contar Quando ouvir a minha história com certeza Vai entender a tristeza que tanto me faz chorar Já fui casado, tive lar, tive família Tive esposa, tive filho, mas não soube dar valor Nessa loucura, fui escravo do dinheiro Que fez desse galimpeiro um rico pobre de amor Minha esposa vive com outra a seu lado O meu filho revoltado não me aceita como pai No fim do jogo estou perdendo a partida Tô num beco sem saída Acordei tarde demais Com todo ouro e riqueza que ganhei Eu continuo um garimpeiro no fracasso A verdadeira joia que eu tinha na vida A minha mulher querida hoje vive em outros braços Deixei a esposa que era o meu maior tesouro Saí em busca do ouro e perdi tudo que eu tinha Ganhei riqueza e nada disso tem valor Pois perdi meu grande amor, a joia da minha vida Minha esposa vive com outra a seu lado O meu filho revoltado não me aceita como pai No fim do jogo estou perdendo a partida Tô num beco sem saída Acordei tarde demais Com todo ouro e riqueza que ganhei Eu continuo um garimpeiro no fracasso A verdadeira joia que ganhei A minha mulher querida hoje vive em outros braços Deixei a esposa que era o meu maior tesouro Saí em busca do ouro e perdi tudo que eu tinha Ganhei riqueza e nada disso tem valor Pois perdi meu grande amor, a joia da minha vida Pois perdi meu grande amor, a joia da minha vida Deixei a esposa que era o meu maior tesouro Saí em busca do ouro e perdi tudo que eu tinha Ganhei riqueza e nada disso tem valor Pois perdi meu grande amor, a joia da minha vida Você é a ciganinha Dona do meu coração Você é a ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com teu pai E quero saber Se ele concorda com um casamento entre eu e você Mas eu estou pensando Mas eu estou pensando Que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Você é a ciganinha Você é a ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cigano Não tenho sangue cigano Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com teu pai E quero saber Se ele concorda com um casamento entre eu e você Mas eu estou pensando Mas eu estou pensando Que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Você é a ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cigano Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Eu resolvi a lhe escrever a última carta Para pedir mais uma vez a sua volta Com sua ausência eu sofro tanto E não consigo acreditar Que você já me esqueceu E não quer voltar Se você sentisse a saudade Que eu sinto agora Mandaria a carta Que eu espero logo sem demora Nossa casa sem você é triste Não é mais aquela Mas posso dizer que a felicidade Ainda que te espera Mas posso dizer que a felicidade Ainda que te espera Tento dormir Tento dormir Mas a saudade Não me deixa Tento dormir Tento dormir Tento dormir Demora, mandaria a carta que eu espero logo sem demora Nossa casa sem você é triste, não é mais aquela Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera Escreva-me, escreva-me, escreva-me a última carta Boa noite, amor de minha vida Preciso ir e não posso demorar Hoje já é tarde, eu moro muito longe Minha mãezinha já está a me esperar Boa noite, dá-me um beijo e um abraço Porque talvez eu não voltarei mais aqui Porque agora vou te contar minha vida Toda verdade, porque eu não sei mentir Vou te contar todo o meu passado Já fui casado, mas não sou comprometido Se eu encontrar alguém que vai me dar valor A quem merece eu serei um bom marido Pois quando sabem que fui bom pra minha esposa Tudo que fiz ela não agradecia Me enganou pra conseguir o matrimônio E finalmente me fez tanta covardia Boa noite, amor de minha vida Boa noite, amor de minha vida Preciso ir e não posso demorar Pois já é tarde, eu moro muito longe Minha mãezinha já está a me esperar Boa noite, dá-me um beijo e um abraço Porque talvez eu não voltarei mais aqui Porque agora vou te contar minha vida Toda verdade, porque eu não sei mentir Vou te contar todo o meu passado Já fui casado, mas não sou comprometido Se eu encontrar alguém que vai me dar valor A quem merece eu serei um bom marido Pois todos sabem que fui bom pra minha esposa Tudo que fiz ela não agradecia Me enganou pra conseguir o matrimônio Eu finalmente me fiz tanta covardia Feiticeira 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 É essa mulher que por ela gamei Feiticeira Feiticeira Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho Sem ter um alguém Sem ter um alguém pra me consolar Vivia sofrendo Tristonho da vida Somente a chorar Ela me apareceu Com apenas um toque De sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Feiticeira Me trazendo alegria Feiticeira 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 É essa mulher que por ela gamei Feiticeira 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 Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho Sem ter um alguém pra me consolar Feiticeira Vivia sofrendo No estonho da vida Somente a chorar Ela me apareceu Com apenas um toque De sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 É essa mulher que por ela gamei Feiticeira 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 Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Um certo dia ao chegar em minha casa Fora de hora e bastante embriagado Falando coisas da moral da minha esposa Mas na verdade era eu quem estava errado Eu fui jogando suas roupas porta fora Mandei embora quem me amava loucamente Ficaram apenas nossos filhinhos que choram E me pergunta da mamãe que vive ausente Aonde está nossa querida mãezinha E sem motivo o Senhor mandou embora Nós ficamos tão sozinhos nesta casa E todo dia de saudade a gente chora Hoje ninguém mais do que eu vê a revolta Eu e meus filhos vivem sentindo de mim Estou fazendo o papel de pai e mãe Mas sei o quanto para eles é ruim Se eu pudesse eu trazia ela de volta Para meus filhos que não cansam de esperar Eu vejo a revolta nos olhos dos inocentes Quando perguntam se a mamãe não vai voltar Nem que a gente esperar a vida inteira Esse pecado é o Senhor quem vai pagar Porque a mágoa que temos dentro da alma É bem mais forte que a razão pra perdoar Aonde está nossa querida mãezinha E sem motivo o Senhor mandou embora Nós ficamos tão sozinhos nesta casa E todo dia de saudade a gente chora Nós ficamos tão sozinhos nesta casa E todo dia de saudade a gente chora Ela é toda linda Quando sai na rua Quando sai na rua todo mundo olha Super atraente Ela é envolvente Ela é show de bola Corpo escultural Tô pagando pau pra essa mulher Não vou dar bodeira Eu vou chegar junto Quero essa mulher Estou apaixonado Quando ela passa O coração dispara Fico enfeitiçado Quero essa mulher Não tô nem aí Ela é sedução É porro É paixão Vem cuidar de mim Eu quero essa mulher Ela é toda linda Quando sai na rua todo mundo olha Super atraente Super atraente Ela é envolvente Ela é show de bola Corpo escultural Tô pagando pau Pra essa mulher Não vou dar bodeira Não vou dar bobeira Eu vou chegar junto Quero essa mulher Quero essa mulher Estou apaixonado Quando ela passa Quando ela passa O coração dispara Fico enfeitiçado Quero essa mulher Não tô nem aí Ela é sedução É fogo É paixão Vem cuidar de mim Eu quero essa mulher Eu quero essa mulher Ela deixou Uma carta sobre a mesa Com palavras de tristeza Um abraço e um adeus Ouvindo a carta Ela disse friamente Que pretende para sempre Se ausentar dos braços meus Eu tenho apenas Nossa foto colorida De uma data tão querida Que o destino dissolveu E apesar de não haver Mais esperança Eu conservo na lembrança Este sonho que morreu E agora Com a imagem abatida Com a imagem abatida Ela vem arrependida Me pedir para ficar E eu Quis vingar-me com maldade Mas não nego a verdade Ajudei ela a chorar Eu tenho apenas Nossa foto colorida De uma data De uma data tão querida Que o destino dissolveu E apesar de não haver Mais esperança Eu conservo na lembrança Eu conservo na lembrança Este sonho que morreu E agora E agora Com a imagem abatida Ela vem arrependida 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 Saia desta fossa De uma vez Pra que martirizar A vida inteira Paixão é assim mesmo Meu amigo Começa em prantos E termina em bebedeira Assim é outra noite Que se vai Copo na mesa Muita mágoa E muita dor Infelizmente Quem você tanto adora Com outra agora É feliz E tem amor Som de vidrola Um cigarro atrás do outro Cinzeiro cheio E bitucas pelo chão É o bastante Para a gente ter certeza Que nessa mesa Alguém morre de paixão Vitórias e derrotas Todos têm A menos que o amor Vire rotina Assim mesmo É difícil esconder Quando é a paixão Que determina Pense em sua cara Metade Morrendo de amor Em outros braços Aguenta coração Apaixonado Mesmo batendo Meio fora do compasso Som de vidrola Um cigarro Atrás do outro Cinzeiro cheio E bitucas pelo chão É o bastante Para a gente ter certeza Que nessa mesa Alguém morre de paixão O amor da minha vida O amor da minha vida Será onde ela mora No silêncio da noite Escuto o vento lá fora Murmurando o nome dela E a saudade me apavora É triste o arrependimento Que eu sinto nessa hora Em ter brigado com ela E ter mandado ir embora Se eu soubesse aonde ela está Eu iria sem demora Buscá-la novamente Quem meu coração adora Será que está tão distante Que meu som não chega lá Para ouvir meu lamento Através do meu cantar Será que ainda existe Ou será que já morreu Ou perdeu meu endereço Porque nunca me escreveu Ou então tens outro amor E até já me esqueceu Fim da areia Minha vida Se isso acontecer O amor da minha vida Aonde estás agora Eu queria saber Aonde ela mora No silêncio da noite Escuto o vento lá fora Murmurando o nome dela E a saudade me apavora É triste o arrependimento Que eu sinto nessa hora Em ter brigado com ela E ter mandado ir embora Se eu soubesse aonde ela está Eu iria sem demora Buscá-la novamente Quem meu coração adora Será que está tão distante Que meu som não chega lá Para ouvir meu lamento Através do meu cantar Será que ainda existe Ou será que já morreu Ou perdeu meu endereço Porque nunca me escreveu Ou então tens outro amor E até já me esqueceu Fim da areia Minha vida Se isso acontecer Se isso acontecer Eu estou distante Eu estou distante Mas estou lembrando De você amor Estou lhe escrevendo Com o coração partido de dor Eu estou sentindo Uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar teu corpo Ficar quase louco Com um beijo seu Eu Lhe falar de mim E não repetir E não repetir A palavra Eu estou lhe escrevendo Com o coração Com o coração partido de dor Com o coração partido de dor Com o coração partido de dor Eu estou sentindo Uma vontade louca De beijar seus lábios E abraçar teu corpo Ficar quase louco Com um beijo seu Lhe falar de mim E não repetir a palavra adeus Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal Ele é uma foto da catedral Onde nos beijamos com juras de amor Perante o altar nossos corações se amavam tanto Os nossos olhos banhados em pranto Lembro que chorei e que você chorou É com grande satisfação que eu convidei a minha irmã Pra cantar comigo essa canção Canta comigo Ivani Hipólito Esta é a última vez que eu lhe beijo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais fiar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morreram Quando em seu coração eu morrer Música 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 Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morrer Quando em seu coração eu morreri Seus carinhos para sempre Seus carinhos para sempre Seus carinhos para sempre Seus carinhos para sempre Seus carinhos para sempre